Graça e Paz Gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias da Carta de Paulo aos Colossenses Vamos iniciar uma caminhada por esta carta Que trata da sublime preeminência de Cristo Este é o tema desta série No capítulo 3 da Carta de Colossenses Verso 10 ele diz E vos revististes do novo homem Que se faz ou que se refaz para o pleno conhecimento Segundo a imagem daquele que o criou Onde não pode haver grego nem judeu Circuncisão nem incircuncisão Bárbaro, cita, escravo, livre Porém Cristo é tudo e em todos Santo Espírito Tu falas pela tua palavra Nós dependemos Do teu ministério Por isso Por tua graça Glorificas a Cristo Em nome de Jesus Amém Capítulo 1 Versículo 1 Amém Paulo Apóstolo de Cristo Jesus Por vontade de Deus E o irmão Timóteo Meu celular foi clonado Nesta viagem ao Piauí Quando eu voltei Cheguei Tentei ligar para cá E o celular estava clonado Cheguei aqui E eu fui trocar O celular E Me disseram Você tem duas opções Ou você troca só o número Ou você tem que trocar O aparelho Ficar com o aparelho É mais barato Vamos trocar o número Mas o número que eu peguei É de uma outra pessoa Muito importante E Eu tenho sido Chamado Frequentemente Porque os outros Não sabem Que aquele número Foi trocado Então Alguém liga Quem Com quem o senhor Deseja falar É fulano Eu não vou dizer Quem é uma pessoa Esse telefone Foi trocado O senhor sabe O telefone dele Não sei Muito obrigado Quem Com quem o senhor Quer falar Ô fulano Esse telefone Foi trocado Ah muito obrigado Desculpa Quem 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 não é forma De se chamar Telefone de ninguém Isso é falta De educação Como é que se telefona Para os outros Perguntando quem Quando você vai Telefonar para alguém Você liga É da casa De fulano É o telefone De fulano Que aqui está falando É fulano Se identifica Não se faz uma pergunta Para quem Paulo Começa a sua carta Se identificando Paulo Apóstolo de Jesus Cristo Não chamado Por vontade humana Não fui convocado Por nenhum Por nenhum Comitê Ou sistema humano Mas pela vontade De Deus E aqui ele Ele começa Uma das cartas Mais preciosas Da bíblia Ela foi escrita Por uma igrejinha Em decadência Uma cidade em decadência Colossos Entre Entre Hierápolis E Laodiceia Uma cidadezinha Que tinha perdido O prestígio Estava Declinando Aquela igreja Talvez Tenha sido Começada Por algum Dos Dos primeiros Cristãos Talvez Alguém Que fez parte Daquele dia de Pentecoste Porque estava da Frígia Tinha um grupo Ah, aquela região Está ali do lado Da Frígia Onde estava Perto de Éfeso 160 quilômetros De Éfeso Pode ser que sim Pode ser que também Ele seja Evangelizado Por Epáfras Paulo nunca Esteve lá Mas ele fala Para uma comunidade Como alguém Que tem conhecimento Do que está acontecendo Naquela cidade Depois que Epáfras Saiu De lá E foi até Roma Onde Paulo Estava Preso Colossos Colossenses Filemon Efésios E Filipenses Foram cartas Que Paulo Escreveu Da prisão Nesta ordem Colossenses A primeira E ele tenta Escrever Ele escreve Essa carta Não tenta Escrever Ele escreve Essa carta Por causa De uma heresia Que estava Tomando conta Da igreja Da igreja De Colossos E esta heresia É muito parecida Com o que está Acontecendo Hoje No mundo Por isso A sua Contemporaneidade A sua Atualidade É uma carta Do jornal De amanhã Ela é Super atual Havia Naquela igreja Penetrado Algumas coisas Sorrateiras São três Os fundamentos Da heresia O legalismo O misticismo Com suas formas Mais diferentes E o ascetismo O legalismo Proviniente Dos judeus Que queriam Que as coisas Retornasse As sombras As figuras Aquilo que tinha sido Importante Mas que apontava Para Cristo Que já havia Perdido a sua A sua importância O casulo Tem uma importância Fundamental Para a borboleta Mas chega um dia Que a borboleta Sai dali E não precisa mais Daquele casulo O ventre materno Tem uma importância Vital A criança Precisa Daquele útero Precisa Daquele Aquela barriga Hoje de manhã Nós estávamos aqui Conversando com O pastor Júlio Ele estava Saltitante Já falando Do Gabriel A chegada Do Gabriel O Gabriel está Chegando aí A dona redonda Está Rulicinha Ah Chegando O Gabriel E ele Contente Vai chegar Um momento Em que ele não vai Mais precisar Daquele útero Vai nascer Vai para um mundo Diferente Aí Aquilo fica para trás O Velho Testamento Foi de uma importância vital Gosto muito Daquela Daquela expressão Do doutor Langston Quando ele diz Que O Velho Testamento É A flor O Novo Testamento É o fruto Como a flor É importante Mas chega um tempo Em que a flor Se completa E vem o fruto Cristo é o fruto Cristo É o Ápice da revelação De Deus Então Aquilo tudo Que foi Foi Bendito Conhecimento Mas não dá Para voltar mais Não dá mais Para repetir Aqueles Aquelas coisas Hoje nós estamos Vendo um renascer Do sionismo Por favor Eu não sou Anti Anti Judeu Não sou sionista Não Não Entenda aqui É a ressurreição Do judaísmo Para a igreja As festas Os Comportamentos Aquelas coisas Aquilo já passou E águas passadas Não Movem o índio Aquilo já passou Hoje nós estamos No tempo De Cristo Toda esta Este retorno Ele Ele é Ele é Perigoso Querer Reeditar Uma coisa Que já Exerceu O seu papel Chega um tempo Que não dá Mais Parou O segundo O segundo problema É a questão Do Misticismo O comportamento Da filosofia Gnóstica É uma Relação Entre O judaísmo E o ascetismo Gerando O misticismo Uma escala Entre o homem E Deus Uma espécie De aions Ou de Degraus Que ficam No meio Intermediários Anjos Adoração Aos anjos Recorrência Aos anjos Essa Essa Preocupação Desacerbada Com o anjo Que os anjos Se acampem Botam seus anjos Aqui Um anjo Na porta Um anjo Na janela Um anjo No altar Um anjo Em cima Um anjo Em baixo É uma É uma Busca Por anjo Que é uma coisa Impressionante O culto aos anjos Paulo vai Dizer assim Ó Isso aí também Já foi Isso aí agora É assunto Passado Esse Misticismo Esse andar Ao redor De templo Esse negócio De sete Número sete Sete vezes Sete dias de oração Sete dias de jejum De sal De descarrego Isso tudo é coisa velha E é mistura E é mistura E o terceiro aspecto Que é Esse ascetismo O corpo é mau O espírito é bom Tudo que é do corpo Deve ser abolido Agora o espírito Agora o espírito não O espírito é Transcendente Aí ficam Buscando Experiências Espirituais De êxtase Aí entra Entra em transe Evade Como é que é É É A pessoa Vai Sendo Sai Tem uma palavra Que ela vai lá Para Para os Espaços Abduzido Abduzido O sujeito foi Abduzido Entra uns Porque o corpo O corpo é É terra terra É chão Este mundo Aí o sujeito Abduza Então Paulo Começa A levantar Este Mistifório Que foi Misturado Aí Esta salada De fruta Este Salgazalho Misturou Aquela troça Essa confusão Ele disse Não, não, não Pera, pera, pera Cristo é tudo Esse é o tema Da carta Cristo é tudo E é tudo Em todos Ele começa Dizendo Nesta carta Ele faz um Trabalho Nós vamos hoje Pegar só um pouco Do pano de fundo Para dizer o seguinte Nós vamos ter Muito cuidado Com esse tipo De 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 Miscelânea Que é Fazer Com que tudo isto Convirja Para Cristo E não dá Gosto muito De uma expressão Do C.S. Lewis Que ele diz assim A guerra do final Dos tempos A guerra final Vai ser contra Cristo O cristianismo De Cristo E o hinduísmo Porque o cristianismo O hinduísmo Aceita tudo E o cristianismo Rejeita tudo É Cristo Somente É somente Cristo E nada mais Eu quero Só andar um pouquinho Aqui Nesses Nesses aspectos Que Paulo combate Neste pano de fundo Primeiro A origem Judaizante De querer Fazer com que Nós retornemos A Jerusalém Os cânticos São voltados Para Sião E não Para Cristo Só Ampaçã Lembrar Que o livro O código De Da Vinci Se refere A uma seita A um A um Priorato De Sião Que é Responsável Por alguns Legados Que foram Lançados Dentro Da história Da igreja E que nós Comemos gato Por lebre Por não Saber Discernir O odre Do cristianismo E deixamos Odres velhos Serem receptáculos Do vinho novo É preciso Ter cuidado Porque Estas coisas Não tem nada a ver Com fé cristã Como nós Não temos Nenhum compromisso Com este Sistema Nós vamos Tratar Nesta Abordagem Desta Desta Sublimidade Da preeminência De Cristo De todos estes Aspectos Ao longo Do tempo Eu não sei Quanto tempo Nós vamos Ficar nesta Carta Eu estou Estudando com Um grupo Nas terças-feiras Romanos E este mês Fez Seis anos Que nós estamos Estudando romanos E estamos no capítulo 8 De modo que A gente vai Ficar aqui Mastigando E mastigando Colossenses Porque Deus Me chamou a atenção Para este ponto É daqui Que nós vamos Verificar O que é A riqueza Desta graça De Deus Que está Convergindo Em Cristo Sendo tudo No capítulo 2 Então nós vamos Ficar muito em cima Em Colossenses Capítulo 2 Verso 16 A observância A observância A observância Judaica A respeito De alimentos E a respeito De festas De luas Novas De sábados Está sendo Reeditada Está sendo Hoje em dia Ressuscitando Estes Essas coisas Muito em voga No cristianismo Não só Fora do Brasil Nos grandes centros Que estão Mas aqui Lá na fazenda No Piauí Onde nós Estivemos Há pouco tempo Participando Da inauguração De uma igreja Lá estava O menorá O menorá Aquela lâmpada De sete velas Enfeitando Uma Uma coisa assim Que a gente Acha que Essas coisas Não tem Mas começa por aí O cuidado Começa por aí Isso é lá No fim Do mundo Naquilo Que você Poderia Chamar De a Cloaca Do universo Lá Está lá O menorá Por quê? Porque Nós temos Que ser Pessoas Atualizadas Precisamos Estar Dentro Do contexto Que está Sendo Colocado Em voga No mundo Então vamos ler Capítulo 2 Verso 16 Ninguém Este é o dia Este é o dia que o senhor Nos fez Alegremos-nos E exultemos nele Que dia será este? É o dia eterno Da redenção Que nós temos Em Cristo Jesus Mas nós queremos Festas Porque a festa Move Mas só que uma coisa O bom da festa É esperar por ela Depois que Acaba a festa Vem uma sensação De De Inutilidade Que só o casamento De Piquitita Porque Piquitita Queria se casar Queria se casar Queria se casar E até que um dia Ela se casou E aí Perguntaram Para ela Assim Piquitita Como é que foi? Casou Piquitita Casei E daí Foi tudo que sobrou Do casamento dela Foi um buchocho Porque a gente Tem esperança Quando eu casar Vai melhorar Hum Casamento não melhora ninguém Pelo contrário Às vezes piora Quando eu me formar Quando 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 E o quando Chega E aí Só deu nisso Só isso Só Acabou Nem comida Nem bebida Porque o reino de Deus Não consiste dessas coisas Mas de justiça De paz De alegria No Espírito Santo E ele diz aqui Olha Uma coisa muito interessante Ele diz Ninguém vos julgue Por causa de comida Bebida Ou dia de festa Ou lua nova Ou sábados Porque tudo isto O verso 17 Leia o verso 17 Que eu pedi Não pedi que você lesse Agora você leia Porque tudo isto Tem sido sombra Das coisas Que haviam de vir Porém o corpo É de Cristo Tudo isto Tudo isto É sombra A carta de Efésios E a carta de Colossenses Elas são muito semelhantes Dos 155 termos específicos Da carta de Efésios 77 são repetidos em Colossenses Colossenses tem muito de Efésios E Efésios tem muito de Colossenses Como Colossenses foi primeiro É Efésios que tem de Colossenses E aqui nós temos Que entender Que sombra Serviu um propósito Mas agora acabou o tempo dele Subiu Agora nós precisamos da essência Do conteúdo Da pessoa De Cristo Que é tudo É o tudo de Deus Portanto nós precisamos Ter o cuidado De não nos envolvermos Com o periférico Perdendo de vista O biolo Senão a gente A gente se Embanana No verso 11 do capítulo 2 Estava querendo Alguns estavam querendo Voltar A circuncidar As crianças Ou as pessoas Ou os homens Aqueles que haviam se Haviam crido Nele Também foste Circuncidados Não por intermédio De mãos Mas no despojamento Do corpo Da carne Que é a circuncisão De Cristo Então não é mais Não tem mais Que circuncidar Eu vi agora Numa igreja Cristã Se introduzindo A circuncisão Se você Viu Numa dos programas De televisão Aqui Que sai De uma Aqui uma pessoa Pastora Está fazendo Toda a comemoração Inclusive o sábado Será que é por isso Que a bíblia fala Que mulher Não deve ensinar Olha que nós estamos Entrando na época Da mulher Esta é É o século Da mulher Esta briga toda Que está acontecendo No mundo É para a implantação Da época Da deusa De Astaroth De Easter De Isis De De Vênus É a época Do comando O homem agora Vai para a cozinha Mesmo Vai lavar a louça Vai lavar a roupa É Saca cozinha da cabeça Doutor Braulio Não adianta não Meu filho Vai ter que ir para a trouxa Pegar a roupona E olha Ainda bem que eles Antes de fazer Fizeram a máquina De lavar a roupa Ô bicho Começou a perceber Ele já logo fez A máquina De lavar a roupa E lavar a prato Foi o homem Que inventou Ele inventou Logo que ele percebeu Que o negócio Ia chegando Porque a Madame Blavatsky Lá no século XIX Já previa isto Dentro do conceito Da teosofia Vocês vão ver Metáforas Porque eu tenho que falar Por metáforas Infelizmente Não pode ser tudo direto Para poder mastigar um pouco Mas Aí está Um Enredar Que é Levar o indivíduo Ao retorno De coisas Que são rudimentos Vamos dar uma olhadinha Também No versículo 14 Do capítulo 2 Tendo cancelado O escrito de dívida Que era contra nós E que constava De ordenanças O qual nos era prejudicial Removeu-o inteiramente Encravando-o na cruz Estes Estes Aspectos Ligados A Ao A formalismos A legalismos Aqueles Rudimentos E aquelas Aquelas questões Impostas Que não tem mais Nenhum sentido Por que não tem mais Nenhum sentido Porque Cristo É tudo Em todos Porque toda A plenitude De Deus Está em Cristo Vamos agora Olhar Outro lado Pastor Humberto Hoje começou O batismo Lendo este versículo Capítulo 2 Verso 8 Cuidado Cuidado que ninguém Vos venha a enredar Com sua filosofia E vãs sutilezas Conforme a tradição Dos homens Conforme os rudimentos Do mundo E não segundo Cristo Aqui nós estamos entrando No campo da filosofia Já não é mais Aquela questão religiosa Mas a filosofia As filosofias Os rudimentos As tradições Dos homens Não Cristo Cuidado Porque isto vem E vem Sorrateiramente Quando da fé A gente está Envolvido com aquilo Por que você está fazendo isso? É porque Foi entrando Foi entrando Foi entrando As danças Estão entrando As manifestações Puramente Ligadas ao sistema religioso E a pessoa Envolve com aquilo E aí começa Lá em Boston Tem um Tem um pastor Que tinha uma cadeira Na cadeira Não podia sentar Ninguém Que ali tinha Um Um anjo Sentado Naquela cadeira E aí começava A gente Cair Porque a A força Os poderes Hiperestésicos E Essas forças Rimênicas As forças De Grayskull Os poderes Vocês não sabiam Que o caveira É Cristo E que Himen É o Adão É o homem E que a luta Contra o caveira É para destruir A fé Cristã Atrás Das 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 coisas Tem Sutilezas Para Distrair A pessoa De Cristo Os entretenimentos Olha Você sabe Por que Que tem Cinco aros Lá na Aos Cinco Continentes Não é? Cinco Continentes? É? É? Não é É os cinco Pontas Da estrela Do pentagrama De Vênus Foi colocado Isso Para iludir O tolo É a força Do poder É o poder Do homem É o antropocentrismo É o homem Com medida De todas as coisas Não foi bonito Ver hoje A África Do sul Dá uma Surra Na Austrália Que era o primeiro lugar E nos Estados Unidos Como foi bonito Ver aqueles Nadadores E quando ele levantou Lá Ele Como foi bom Ver Porto Rico Dar uma surra No No grande time Oh Eu vibrei Sabe por que? Porque a gente Fica do lado Do mais fraco Torcendo Pelo jacaré Em que Torce pelo mais fraco Por que que eu sou Fluminense? E nós ficamos ali Esta 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 Ideia Do poder Traz Orgulho Traz Aquele Aquele estado De De Vaidade Vamos ler aqui Capítulo 1 Verso 28 O qual Nós Anunciamos Advertindo A todo Homem E ensinando A todo Homem Em toda A sabedoria A fim De que Apresentemos Todo Homem Perfeito Em Cristo Sabe por que Isto aqui? Porque eles Diziam o seguinte Só os Iniciados Só os Iluminados Podem chegar Lá mais Na frente Os outros Não vão ter Conhecimento Vão ser Ficam para fora Só os Capazes Só os Melhores Só aqueles Que receberam O melhor A melhor Gnose Do conhecimento Melhor Capacidade Estes vão Evoluir Os outros Vão ficar Nos graus Inferiores Estes vão Ficar para Baixo E aqui A palavra De Deus Está mostrando Não É todo O homem E o homem Todo Em Cristo Deus Tem um Projeto Para o Homem E De todas As raças Todas Todas As pessoas O evangelho Para o Mundo Deus amou O mundo Este evangelho Foi pregado Em todo O mundo Está sendo pregado Em todo O mundo Para que Cristo Seja conhecido A todos Não há Ninguém Especial Não tem Vamos agora Até aqui Uns especiais Que chegaram Evoluíram Mais Essa ideia É esquisita Muito esquisita Mas está Crescendo Vamos fazer Aqui uns acampamentos Especiais Para a gente Especial Que já tem Maturidade E vai E vai E vai crescendo E vai querendo E dar A ideia Diz não Não É ó No chão No terra A terra O tempo Já se foi Mas eu disse Que aqui Nós vamos ficar Não vamos andar Muito Com muita pressa Estou no pano De fundo Porque depois A gente vai pegar Versículo Por versículo Deus vai nos dar Graça De nós Descobrirmos Que Jesus Cristo É o nosso Todo Só para a gente Não ir embora Assim Dá uma lidinha No verso Dezessete E dezoito Do primeiro capítulo Ele é Antes de todas As coisas Nele Tudo subsiste Ele é A cabeça Do corpo Da igreja Ele é O princípio O primogênito Dentre os mortos Para em Todas as coisas Ter A primazia Oh como é bom Saber Que ele é Ele é O foco Cristo Esse assunto Vai criar Problema Deixa eu logo dizer Porque A coisa que Mais O inferno Detesta Porque Lucifer Ele tem Um projeto Que é fazer Do homem O anticristo E todas as vezes Que você Aborda A suficiência De Cristo O inferno Se levanta Para destruir A pregação Da suficiência De Cristo É aqui que começa A perseguição Está dito Iso hoje É aqui que começa A perseguição A fofoca Aqueles que irão Se sentir mal Porque Nós não aceitamos Dividir A glória Com Deus E Deus Não aceita Dividir A glória Conosco Ou ele é tudo E nós somos nada Ou não vai acertar A coisa Por isso Cristo é tudo E em todos Para acabar Com toda e qualquer Questão O que é que você Está querendo Ah eu quero Cristo Então continue aqui O que é que você Está querendo Não Eu quero Eu quero ter uma festa Celebrativa Do tabernáculo Então A porta está aberta A porta está aberta Vai atrás da festa Do tabernáculo Vai dançar A dança não vai terminar Aqui não Vai ter lugar a mais Para dançar E vai dançar Depois na fogueira Bem O negócio é bem animado O forró de lá É quente É quente Vai dançar Pode ir Não faça Cerimônia Eu vou falar Como o professor Werner Gustavo Werner Gustavo Von Kraledart A porta Está aberta E o campo Verdeja Isto ele dizia Para os alunos Da aula de química Dele A porta está aberta E o campo Verdeja Qualquer semelhança É mera Coincidência Graças a Deus Graças a Deus Que hoje nós Tivemos um grupo Vocês creem na suficiência De Cristo Meninos Cristo é tudo De vocês Ou é metade Ainda que nós Não tenhamos nada Para oferecê-lo Senão os nossos pecados Ele tem tudo Para nos dar Pela sua infinita graça Ele é tudo E tudo está Guardado Subsistindo nele Em nome de Jesus Amém A mensagem que você acabou De assistir faz parte Do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz Temos um grande acervo De estudos bíblicos Em áudio e vídeo Distribuímos também Gratuitamente O jornal mensal Palavra da Cruz Entre em contato Conosco pelo fone 043-3372-8900 Ou pelo e-mail Livraria Arroba Pibilondrina .com.br Visite-nos pelo site www.livrariapibilondrina.com.br Ou acesse www.pibilondrina.com.br Graças e paz